Em alguns locais de Itajaí, alagamentos já são históricos. Um desses está na região central, bem no centro se acredita nisso, a rua Abércio Werner. Os moradores querem uma solução e por isso acionaram a nossa equipe para mostrar os problemas. É o Me Chama Que Eu Vou de hoje. Acompanhe. Região central de Itajaí, rua Abércio Werner. O último registro dos moradores mostra a situação do local quando alaga. Carros destruídos pela água e prejuízo para o bolso de quem mora por aqui. A gente já está aqui há 12, 13 anos, sempre aconteceu isso. Isso aí já, a gente até não vai dizer que se acostumou, né? Porque é super desagradável numa emergência ter que sair e a nossa rua alagada. Ilhados, ilhados mesmo, porque não tem como sair. A água no meio da rua, eu acho que sem exagero, ela dá acima da coxa, né? E na calçada, no joelho, acima do joelho, né? Então é totalmente impossibilitado de sair. Com o carro também não dá, né? Inclusive teve moradores aqui que deixaram o carro, uma moto que só ficou com os espelhos, os retrovisores fora de água, né? Quem passa por aqui nesse período sem chuva nem imagina, mas esse é um dos pontos mais altos da rua. Você acredita que a água chegou aqui em cima? As casas ficam embaixo da água e também os apartamentos, ninguém tem como entrar, porque ficam ilhados. Basta chover um pouco além da normalidade que a situação ocorre novamente. Aqui a única coisa que a prefeitura faz, a única obra que faz é mandar limpar a rua. Limpar a rua, pintos, parar e pipos aqui, entendeu? Só embelezamento. Só embelezamento. Só enxuga o gelo, só isso aí. Agora a obra efetiva, nada. A única obra que houve aqui foi a inversão, né? Do trânsito aqui, né? Ela só sobe em sentido univale. A demanda, nada. A cada chuva, apreensão. Principalmente de quem mora em casas. Luiz mostra onde a água chegou no portão do outro lado da rua e pede providências da prefeitura de Itajaí. Trocar a tubulação, então botar a galeria, entendeu? Limpar a limpeza, trocar tudo. O que está aqui está totalmente defasado, né? Não existe mais. Aqui está tudo entupido, qualquer chuvinha. Ano após ano está piorando, né? Cada vez a água aumenta mais. Ela vai chegar aqui numa hora, vai entrar para dentro do apartamento aqui. É isso aí. Pois é. A Enir, o Luiz, querem respostas. Como cidadãos que investiram o seu dinheiro num apartamento, a fim de morarem tranquilos, no dia de chuva, ah, vou ali na esquina comprar alguma coisa, poder caminhar pela rua tranquilamente. E olha, nem a Enir, nem o Luiz são técnicos da área. Mas eles, por uma questão lógica da sua própria observação, eles já pensam o que é necessário aqui é uma drenagem maior, melhor, uma infraestrutura de drenagem, escoamento da água. Mas a resposta que deveria ser destinada a eles não chegou. Assim que nós tivermos uma resposta, a gente traz aqui no Balanço Geral. Porque a responsabilidade não é comigo, com a NDTV Record, mas sim com o cidadão. O cidadão que paga seus impostos, que contribui, que aquece a economia de Itajaí com o seu trabalho e que certamente quer saber o que vai ser feito, como vai ser feito e principalmente quando vai ser feito.